Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo e você aí tão infeliz Tô tão sozinho, sem ter caminho pra onde ir E você perdida, sem ter na vida quem não ganha nenhuma Brilhou comigo, tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor Será que não sobrou um pouquinho de amor? Será que não sobrou um pouquinho de amor? Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo e você aí tão infeliz Eu tô tão sozinho, sem ter caminho pra onde ir Se você perdida, sem ter caminho pra onde ir Se você perdida, sem ter caminho pra onde ir Se você perdida, sem ter caminho pra onde ir Se você perdida, sem ter caminho pra onde ir Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Cê é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Cê é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz? Cê é tão bom sorrir